Aproveite as incríveis ofertas e promoções no site da Magalu, onde a liquidação está a todo vapor. Conheça a escova secadora Golden Rosé da Mondial, ela é 3 em 1 para secar, alisar e modelar os cabelos com facilidade. Com 1.200 watts de potência, revestimento de cerâmica e turmalina para um cabelo mais macio e brilhante. Design oval para alisar e dar volume, 3 opções de temperatura e ponteira que não aquece, garantindo praticidade e segurança. Fio giratório para evitar emaranhados. Cabelos lindos com apenas uma mão. Se você está procurando por um fogão novo para sua cozinha, dá uma olhada nessa opção. Esse fogão a gás 4 bocas da Edmaltec. Ele é um fogão de piso com design em vidro temperado moderno que valoriza sua cozinha e deixa a limpeza fácil, tornando o preparo das receitas preferidas da sua família ainda melhor. O fogão caribe tem 4 bocas e é na cor branco. Tem acendimento automático e painel. O forno simples possui boa capacidade interna. Para você que é fanático por games, além de ter equipamentos eletrônicos que elevem o seu nível de jogabilidade. Precisa de equipamentos que melhorem a ergonomia nos momentos dos jogos para não ser um momento desconfortável. E uma cadeira gamer pode ajudar e você terminar sua rodada de games sem sentir dores nas costas ou na região lombar. Você precisa conhecer a cadeira gamer Otelo 100 nas cores preta e vermelha. Ele é giratória. Ajuste de altura e almofada para lombar. Além disso, suporta até 120 kg, possui ajuste de altura de 44 a 54 cm, revestimento excrete resistente PU, acento acolchoado com espuma, braços em nylon com almofada de PU na parte superior e 5 rodas. A cozinha compacta suspensa Amanda da linha Rose da Itatiaia combina design atemporal com funcionalidade. Sua estrutura em 100% aço, revestida em pintura eletrostática branca de alto brilho, proporciona durabilidade. Com 10 portas convencionais, gaveta com corrediça telescópica e 8 prateleiras bem distribuídas, oferece amplo espaço para utensílios. Os puxadores metalizados e o nicho para decoração acrescentam um toque elegante, tornando seu ambiente clássico e sempre organizado. Maximize a eficiência da sua cozinha com o balcão para coquetop turim. Este elegante móvel não apenas otimiza o espaço, mas também oferece amplo espaço de armazenamento para seus utensílios do dia a dia. Com um design versátil e charmoso, o balcão para coquetop turim não só organiza, mas também adiciona um toque especial à sua cozinha. Desfrute da funcionalidade e estilo em um único móvel, elevando a experiência do seu ambiente culinário. Se você deseja um ambiente mais refrescante, bonito e agradável, o ventilador de teto Ventisol é ideal. Esse moderno ventilador com tecnologia inverter economiza mais de 60% no consumo de energia se comparado ao modelo convencional. Possui lustre com alto brilho e perfeito acabamento para duas lâmpadas LED ou eletrônicas. Acompanhe a controle remoto de velocidade, reversão e iluminação. Ar mais refrescante e num ambiente mais elegante para você e sua família. Conjunto quarto PIX Renove seu espaço com este conjunto elegante, que inclui uma cabeceira para cama Queen e duas mesas de cabeceira PIX. Disponíveis em várias cores vibrantes, essas peças são a combinação perfeita de estilo e funcionalidade para transformar seu quarto em um ambiente acolhedor e moderno. Agradecemos muito por dedicar em seu tempo a assistir ao nosso vídeo. Se você gostou de algum produto apresentado, encontre os links na descrição abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossas incríveis ofertas futuras. Deixe seu comentário compartilhando suas ideias conosco. Até o próximo vídeo e obrigado por fazer parte da comunidade Casa e Ofertas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri